Quem vai falar agora é o pastor que já falou de manhã no culto, o pastor Evandro Fávero. Ele já foi departamental, pastor em várias igrejas ali em Santa Catarina, Paraná. Foi departamental e administrador também em seis campos, em seis associações. Também ocupou uma função de departamental lá na União Sul Brasileira, com sede em Curitiba. Depois na Divisão Sul-Americana, em Brasília. De lá ele foi enviado como missionário para ocupar o cargo de presidente da União Paraguaia. Esteve lá por alguns anos também. E de lá ele foi chamado de volta para o Brasil para ocupar o cargo que ele exerce agora, que é o de diretor da Faculdade Adventista de Teologia. O pastor Evandro tem um mestrado em Teologia, também um mestrado em Liderança, e atualmente ele cursa um doutorado na Universidade de Andrews, nos Estados Unidos. O pastor Evandro vai falar sobre missão neste momento. É uma área que ele tem se especializado, e também não só especializado, mas que eu sei que o encanta, que o absorve como um bom missionário que ele é. Pastor Evandro, obrigado também por aceitar o convite para este mini simpósio, e os momentos a seguir são seus. Apenas dizer para vocês que esse tema da missão é um tema que me empolga, não só pelo tema em si, mas o tema da missão me empolga pelo fato de que é o centro da Bíblia. O doutor Isaac mencionou aqui que uma interpretação correta da Bíblia tem como objetivo transmitir, a transmissão da palavra. E eu costumo dizer ali no curso de teologia de que as duas coisas, a teologia e a missão, têm que andar juntas. A frase que nós usamos é a seguinte, a missão, a teologia sem missão é fria. Simplesmente a teologia. Sem a missão ela é fria, não tem sentido. Mas a missão sem teologia é vazia. Você vai para falar alguma coisa e não tem o conteúdo. Então as duas coisas têm que andar juntas, trabalhar juntas. E hoje nós temos o seminário adventista ali, essas duas áreas bem definidas. Nós temos professores especializados na área de teologia bíblica, Antigo e Novo Testamento, o doutor Isaac é da área de teologia bíblica, Novo Testamento. Tem professores especializados na área de teologia sistemática, teologia histórica, e também professores especializados na área de missão, que a gente chama de área aplicada. Então essa área aplicada tem a ver com os estágios que são realizados. Então, por exemplo, na faculdade de teologia, desde o ano passado, nós começamos a implementar a missão no curso de teologia desde o primeiro ano. Que no passado era implementado, existia no segundo semestre, mais especificamente no segundo semestre do terceiro ano e quarto ano. Então agora o aluno chega, e desde o primeiro até o quarto ano, ele já começa a fazer estágios. No primeiro semestre do primeiro ano, ele faz estágios ali mesmo no NASP, vendo como funciona, uma igreja grande, etc. E a partir do segundo semestre do primeiro ano, ele já começa a sair para fazer os estágios nas igrejas locais. Então, todas as igrejas aí ao redor do NASP, Limeira, Mogi, Cosmópolis, Arthur Nogueira, enfim, Paulínia, Campinas, região de Hortolândia, até Piracicaba e outras, algumas outras cidades mais, nós temos alunos do primeiro ao quarto ano realizando estágios. Obviamente que a gente espera um pouquinho mais do ano do quarto ano do que do primeiro, mas ele já tem essa experiência com a igreja local desde o primeiro ano, para ele já ir desenvolvendo no seu coração essa paixão, não só, digamos, por Cristo, mas por Cristo, sua palavra e pela sua igreja. Essas três coisas. Além disso, também, dentro do teológico, nós estamos desenvolvendo algumas ações, como, por exemplo, o foco nos gravadores e aventureiros, o encontro vocacional para os alunos do primeiro ano, a Semana Santa que os alunos realizam, esse evangelismo de Semana Santa no seu campo de origem, o estágio de evangelismo dentro de um contexto de plantio de igreja, então ele sai dentro desse contexto. Aluno do terceiro ano, por exemplo, ele vai fazer a Semana Santa, tendo em mente já uma semeadura para um plantio de igrejas no segundo semestre no estágio de evangelismo. O pastor Abdala coordena essa parte da área aplicada. Aí nós, dentro da área aplicada também, estou falando mais da área aplicada, que é uma área mais diretamente a que nós coordenamos. A doutora Adriane coordena mais diretamente a área teológica. Então, outro desafio que nós estamos envolvendo é que cada aluno estudante de teologia, ele dê um estudo bíblico. Independentemente do estágio do segundo ano, que já existe, onde o pastor Silvano ensina como dar estudos bíblicos, a estratégia, etc. Mas, além disso, além dessa parte estágio, dessa parte, entre aspas, obrigação, que ele deu um estudo bíblico do primeiro ao quarto ano como uma vocação, como uma missão. Porque tem vários textos aqui que eu queria mostrar para você, mostrando de que a missão reaviva a pessoa, transforma a pessoa. Então, por exemplo, nós agora, em maio, vamos ter ali uma capela especial sobre esse assunto, onde o pastor William Tim, ele virá, o William trabalha no Novo Tempo, cuidando dos interessados do Novo Tempo. E ele virá falando como é que os alunos estudantes de ciologia poderão dar um estudo bíblico por Zoom, pela internet, para os milhares de interessados da TV Novo Tempo que solicitam estudos bíblicos. Para ele viver essa experiência também. Fora isso, também a gente tem desenvolvido uma rede de discipulado dentro do seminário, onde os professores cuidam de um grupo de alunos. E eu desse grupo de professores. E várias outras ações, dentre elas, nós também começamos o ano passado, esse ano será a segunda edição, de um evangelismo transcultural. Então, no terceiro ano, o aluno vai para o evangelismo, no quarto ano, ele tem a oportunidade de sair do país, e nós adotamos o Paraguai, em virtude de que eu estive lá, conheço o país, etc. Então, esse ano nós vamos na segunda edição. Levamos os alunos do quarto ano para ele viver um evangelismo em outra cultura. Ele pregar o evangelho, ele visitar pessoas, ele experimentar os milagres de Deus num lugar totalmente diferente. experimentar um pouquinho essa questão do servir. E a minha esposa é a coordenadora da AFAM, que trabalha em uma rede de discipulado, com pequenos grupos, visão de missão, com as noivas e esposas dos teologandos. A Vanessa, que está aqui, outras esposas, a doutora Vanessa, outras esposas de professores, também ajudam como conselheiras desse grupo. E eu gostaria de, só para nessa primeira parte, dar uma visão para você do que está sendo feito na área de missão, no seminário. Há várias outras ações também, mas estou falando só de algumas. Uma que vai ser esse ano, a primeira, e inclusive se você quiser participar, você poderá, será o simpósio de missão. Simpósio de missão, em mission. que esse ano será em novembro, nesse período de feriado, feriadão aí de novembro, de 12, acho que é 15, 18, nesse feriado aí de novembro. Onde nós, este ano, vamos tratar de revitalização de igreja. O foco não é só alunos, mas são membros de igreja, pastores, obreiros, que queiram participar. Esse ano a gente vai ter alguns convidados, como, por exemplo, o doutor Wagner Kuhn, da Andrews, o pastor Alejandro Bulhon estará ali, o pessoal da divisão, como o pastor Bulger, o pastor Lucas, líderes da Associação Geral, outros líderes, que estarão ali para esse simpósio especial, com foco em revitalização de igreja. Os alunos participam como obrigação, eles precisam participar, e os outros como convite. A gente vai abrir o convite para a igreja, com vagas limitadas, para que a gente trabalhe esse tema de missão, tendo o seminário como organizador principal. E a gente quer que esse simpósio se realize cada ano e seja uma tradição do seminário. O foco no envio para o país, envio para fora, e também a capacitação da igreja, da comunidade, de maneira geral. Desta maneira, a gente pretende avançar com esse assunto da missão ali. Pastor Michelson, eu vou te mandar um link aqui, que acho que agora foi aqui pelo e-transfer, aí se você puder enviar ali para o pessoal do som, por gentileza. Só um pouquinho, irmãos. De alguma maneira, eu não vou passar todos os slides que estão aqui, mas pelo menos dá para visualizar alguma coisa daí. Já te passei ali. Obviamente, até eles baixarem, aí vai demorar um pouquinho, então eu vou avançando. Vamos fechar aqui. Muito bem. Dei uma visão geral para vocês sobre esse assunto de missão. Há vários outros itens aqui que eu poderia mencionar, e por que eu fiz questão de mencionar isto? Esses detalhes, esses temas que estão sendo tratados no curso de teologia. Porque eu creio, particularmente, de que a missão reaviva a igreja. A missão reaviva. E eu vou mostrar para vocês alguns textos de Espírito e profecia que falam sobre isso, que comprovam isso daí. E quando eu falo a missão reaviva, ela reaviva a minha vida pessoal como membro, a tua vida pessoal como membro. Se você quiser ter uma vida cristã reavivada, transformada, você precisa tomar a decisão de participar da missão. Então, hoje de manhã, eu falei um pouquinho sobre o Espírito Santo. Lembram-se? Então, Espírito Santo e cumprimento da missão estão intimamente ligados. Você, para que o Espírito Santo ele é concedido? Obviamente, eu falei hoje de manhã, ele nos concede o fruto do Espírito e ele nos concede os dons do Espírito. O fruto do Espírito para que eu possa viver o Evangelho. E os dons do Espírito para que eu possa pregar o Evangelho. No entanto, você sabe que eu falo para as pessoas, eu prego para as pessoas, ou seja, aquilo que eu faço fala muito mais alto do que aquilo que eu falo. Então, o fruto do Espírito também é dado de alguma maneira para que eu pregue o Evangelho. Porque se a pessoa ela prega que não pode roubar, mas ela é um desonesto na comunidade, obviamente que essa pregação dele ficará desacreditada. Então, o fruto do Espírito ele também é dado para que a pessoa possa pregar o Evangelho. Você é vivendo o Evangelho e possa fazer a diferença. A igreja cristã primitiva ela foi guiada pelo Espírito Santo e o Espírito Santo a usou para a pregação do Evangelho. Ele está aí? Deixa eu pegar o controle aqui. Muito bem. Eu vou passar e tem um... Eu já falei para vocês isso aqui, são a nossa equipe lá, etc. Por causa do tempo eu não vou me demorar nisso aqui. Até que horas? Pastor, só para eu não... Me dê aí o horário aí porque senão eu vou me perder aqui. Eu falo até às seis horas da tarde. Muito bem. Aqui, esse texto aqui é um resumo é um resumo mais ou menos daquilo que eu falei hoje de manhã. Atos 4, 31. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e com ousadia anunciavam a palavra de Deus. Esse é um resumo. É um resumo também da vida cristã do Novo Testamento. E deveria ser um resumo da nossa vida como cristãos hoje. Você vê, nesse texto fala sobre oração, certo? Igreja que orava. Que contexto está isso aqui? Eles estavam orando por Pedro e João lá em Atos 3 e 4 porque estavam presos e haviam sido presos porque estavam pregando. Haviam curado na escadaria do templo um homem e por isso foram levados presos. O texto fala que ele, Pedro cheio de espírito falou com ousadia. Pregou a palavra com ousadia. Os homens ficaram com medo, acabaram libertando eles, eles saíram, foram a um pequeno grupo onde os irmãos estavam orando e aí fala que eles estavam orando com essas características. O texto diz, eles oraram como consequência da oração o lugar tremeu, certo? Obviamente que o pastor Isaac falou agora há pouco aqui, não precisamos temer o diabo. E por que não precisamos? Ellen White diz aqui, nesse mesmo texto aqui, comentando esse texto aqui, ela diz que quando nós oramos, olha que texto poderoso. Ela menciona que Satanás chamará em sua ajuda legiões de anjos para opor-se ao progresso de uma alma que seja e se possível arrebatá-la das mãos de Cristo. Se porém a pessoa em perigo persevera e em sua impotência se lança sob os méritos do sangue de Cristo, nosso Salvador escuta a fervorosa oração da fé e envia reforço daqueles anjos magníficos em poder. Tremendo isso. Eu oro e o recebo como resposta anjos magníficos em poder que venham ao meu auxílio a fim de me libertar. Satanás não suporta que se apele ao seu poderoso rival. E o que acontece? Ele teme e treme diante da sua força e sua majestade. E então ela conclui, ao som da fervorosa oração todo o exército do Satanás treme. Isso é poderoso, né? Então a igreja orou o chão tremeu mas se nós orarmos hoje também o chão espiritual vai tremer em nome de Jesus. A gente tem que orar com fé e crer nisso. E aí diz que em resposta a oração todos ficaram cheios do Espírito Santo. Olha, oração tremeu as bases do inimigo o Espírito Santo foi concedido e eles então com ousadia anunciavam. Anunciavam o quê? Anunciavam as filosofias desse mundo? Anunciavam as ideias próprias? Anunciavam o quê? Anunciavam sei lá as filosofias dos filósofos contemporâneos? Não. Anunciavam a palavra de Deus. E essa é uma relação. Eu oro Deus me concede o Espírito para que eu possa anunciar com ousadia a palavra. Anunciar a palavra. Isso é claro. E aí você tem alguns textos de Espírito e profecia que falam sobre isso que mencionam então que o Espírito Santo nos concederá capacidades para pregar. Mas eu quero falar um pouquinho sobre Jesus. sobre Jesus Cristo. A Bíblia diz que Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Certo? Esse outro texto menciona que Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com o poder. E para que que ele foi ungido com o Espírito Santo? O texto diz para andar por toda parte fazendo o bem curando todos os oprimidos e o diabo. O Espírito Santo estava com Cristo para que ele pudesse abençoar a outras. Essa é uma relação sempre muito estreita. Eu clamo, eu oro pelo Espírito, o Espírito Santo me concede capacidade de eu abençoar a outros. Olha esse outro texto aqui. Eis aqui o meu servo, quem escolhi, meu amado, em quem minha alma se agrada. Farei repousar sobre ele o meu Espírito e ele anunciará o juízo. Esse era Jesus. O Espírito está sobre ele e então ele irá para anunciar. Esse outro texto aqui, amigos, eu tenho uma interpretação particular aqui, depois põe aí uma outra exegese aí. Porque esse texto aqui, quem não é contra mim, quem não é por mim é contra mim, quem comigo não é junto, espalha. Por isso digo a vocês que todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Obviamente que esse texto, ele está falando do endurecimento do coração. Não é? A gente conhece isso. Você vai endurecendo o coração, endurecendo, até que a voz do Espírito Santo não consegue mais penetrar e ela mesmo não ouve mais o apelo. No entanto, tem dois fatores aqui. O primeiro fator é que Jesus diz o seguinte, a blasfêmia contra o Espírito. Em outro texto, ele diz aquele que falar contra o Espírito Santo. Mas, isso aqui, se você olhar bem, ele está falando com o texto de missão. Porque ele diz, quem não a junta, espalha. E eu ajunto para o reino de Deus quando estou pregando a palavra. E eu prego a palavra através do Espírito Santo. Então, qual que é a minha interpretação aqui? Você sabe que, talvez, pecar contra o Espírito é eu pregar a palavra, ou eu ser um líder da igreja, ou um pastor da igreja, e pregar a palavra como se estivesse pregando com o Espírito Santo, mas sem o Espírito. E Ellen White, ela comenta dizendo o seguinte, ela diz assim, a razão porque há tão pouco do Espírito de Deus é que os pastores aprendem a trabalhar sem ele. Isso aqui é tremendo, né? Podemos trocar aqui a razão porque há tão pouco do Espírito de Deus é que os anciãos aprendem a trabalhar sem ele? Ou a razão do Espírito de Deus é porque as pessoas aprendem a viver sem ele? Será que isso acontece? Poderíamos fazer essa aplicação? E veja que tem três pontinhos porque o texto continua. O texto diz assim, consequência de aprender a viver sem o Espírito Santo. Falta a graça de Deus, falta a paciência e tolerância, falta o Espírito de consagração e sacrifício e essa é a única razão porque alguns estão duvidando das evidências da palavra de Deus. A dificuldade não está na palavra, neles próprios. Falta a graça divina, falta a devoção, falta a piedade, falta a santidade. Então o problema de que alguns por aí estão relativizando a palavra de Deus ou aplicando a palavra de Deus aos seus gostos pessoais ou aos seus pecados preferidos é porque lhes falta o Espírito que foi quem inspirou os escritores a escreverem a palavra de Deus. Aprendem a viver sem Ele. É fácil, não é? Eu sei, você pode aprender a pregar e pregar sem o Espírito Santo, não é? É só fazer um curso de oratório bem feito e tal, aprender as técnicas de oratório e de apelo, você prega. Você pode administrar uma igreja sem o Espírito Santo, você faz a administração e com os princípios de administração você administra a igreja. É ou não é? Você consegue viver a vida cristã, ser um adventista sem o Espírito Santo? Você é batizado, vem na igreja no sábado pela manhã, sábado você não trabalha, não come carne de porco, não toma bebida alcoólica e tal, não fuma, vive a vida cristã adventista sem o Espírito. Ele não é disse, isso é um perigo e no próximo texto ela diz, isso os faz instáveis e os lança frequentemente no campo de batalha de Satanás. Por isso, amigos, nós precisamos imitar a Cristo, precisamos imitar a Cristo. Jesus, ele buscava o batismo do Espírito Santo todos os dias, todos os dias. Ellen Weiss diz, olha, dois textos que eu vou mostrar para vocês aqui. Esse da ciência do bom viver que o alvorecer encontrava-o muitas vezes em um lugar retirado, meditando, examinando escrituras, em oração, com cânticos saudava a luz da manhã, com hinos e gratidão alegrava suas horas e labor e levava a alegria celeste ao cansado e ao abatido. Veja as duas coisas? Encontro com Deus no monte, encontro com as pessoas no vale. Recebia do Senhor para entregar aos que sofriam. E no outro texto ela diz assim, dei uma destacada com cores aí, só para destacar mais algumas frases. Obviamente que o grifo é nosso. Ela diz ali, depois de passar horas com Deus, passava, apresentava-se manhã após manhã para comunicar aos homens a luz do céu. Veja a relação sempre, oração, batismo do Espírito, cumprimento da missão. Comunhão, estudo da palavra, batismo do Espírito, missão. Não é uma obrigação, eu tenho que ir pregar o Evangelho, eu tenho que ir lá, eu tenho que ir em tal lugar. Não, era natural, fluía, né? Fluía, o Espírito Santo usava poderosamente aquele, o seu servo, né? Então ela diz, cotidianamente, ela está falando de Jesus, recebia o novo batismo do Espírito. Ora, se Jesus todo dia precisava do batismo do Espírito Santo e nós, quanto mais nós, né? Agora é uma roda, né? Eu recebo batismo do Espírito, eu oro, leio a Bíblia, recebo batismo do Espírito, prego. E ao pregar, isso me enche de ânimo. Ao ver Deus trabalhando na vida das pessoas, ao ver as pessoas sendo transformadas, eu me sinto pequeno e sinto mais necessidade de Cristo. Oro, estudo, leio a Bíblia, saio para pregar e vejo a transformação na vida das pessoas, me sinto pequeno, como é que Deus fez tantos milagres, precisava mais de Ti, Senhor. Então, é uma roda, né? É uma roda da fé. O texto diz, nas primeiras horas do novo dia, o Senhor o despertava do seu repouso, sua alma e lábios eram ungidos e graça para que ele pudesse transmitir a outros. Recebia e dava. As palavras eram dadas diretamente às cortes celestiais para que ele pudesse falar para os cansados e para os oprimidos. Recebia para dar. Recebia para dar. E é isso que a igreja adventista tem no seu DNA. Tem no seu DNA. Então, batismo do Espírito Santo, cumprimento da missão, é, é, estão ligados, conectados. Deixa eu mostrar para vocês aqui um negócio. bom, aqui tem um texto que fala sobre imitar a Cristo, e aqui é um texto que fala, que Jesus fala, eu também vou nos envio, aqui fala dos, receber esse poder e serei minhas testemunhas, esse poder aqui é, eu aplico a ele, é um dynamism, uma capacidade especial de Deus para eu que eu possa testemunhar, e essa capacidade são os dons que o Espírito nos dá. Mas deixa eu mostrar para você um pouquinho sobre, agora, a nossa declaração de missão, isso é a Igreja Adventista do sétimo dia. Esse Réa, R-E-A, é, eu até esqueci de trazer o livro para mostrar para vocês, mas é o, é o, existe o manual da igreja, que é utilizado para administrar a igreja local. E existe um livro um pouquinho, dessa grossura assim, que é o Regulamento Eclesiástico Administrativo. Esse é revisado todos os anos, e aí você tem orientações para a administração das associações, das missões, das uniões, da divisão, dos hospitais, das escolas, das universidades, todas as, a casa publicadora, todas, todas as instâncias da igreja, o regulamento, né, de pagamento de obreiros, etc, está tudo aí. Mas como é que começa o Regulamento Eclesiástico Administrativo? Ele começa falando da nossa missão, da nossa visão, dos nossos valores, e do nosso método. Então, por exemplo, aqui, é, não é por página, é por, é por letras, com números, então você tem o Regulamento Eclesiástico Administrativo, letra A, 0505. Ali diz, fazer discípulos de Jesus Cristo que vivam como suas testemunhas de amor e proclamem para todas as pessoas o Evangelho Eterno das três mensagens angélicas em preparação para a sua breve volta. Isso é a nossa missão. Vamos ler junto a nossa missão, porque às vezes a gente não sabe qual é a nossa missão, né, como igreja. Vamos ler juntos? Fazer discípulos de Jesus Cristo que vivam como suas testemunhas de amor, e proclamem para todas as pessoas o Evangelho Eterno das três mensagens angélicas em preparação para a sua breve volta. Qual agora é o nosso método? Ah, então o nosso método, guiados pela Bíblia e pelo Espírito Santo, veja, Bíblia e Espírito Santo, está lá no nosso método, os adventivos do sétimo dia buscam alcançar esta missão de proclamar o Evangelho das três mensagens angélicas, por um viver semelhante ao de quem? Como vivia Cristo? Comunhão com Deus, valorizava a sua palavra, ungido pelo Espírito, pregava a todos. E o nosso método é esse, um viver semelhante ao de Cristo, comunicando, discipulando, ensinando, curando e servindo e servindo. Aí está o nosso método, regulamento eclesiástico administrativo 0510. Agora, regulamento eclesiástico administrativo 0515, aí vai falar sobre a visão da igreja, missão, método e a visão. em harmonia com a revelação o que? Com a revelação o que? Bíblica. Os adventistas do sétimo dia entendem como clímax do plano de Deus, a restauração de todas, a criação, a completa harmonia com sua perfeita vontade e justiça. Depois lá, ainda nesse parágrafo, fala da implementação da visão. Esses aqui são títulos lá. Aí tem parágrafos para cada um desses títulos que estão aqui. Depois eu tenho os valores da igreja, que eu não vou ler tudo agora, só essa primeira parte. Os valores da igreja, o adventista do sétimo dia estão fundamentados aonde? Na revelação provida da Bíblia. E aonde mais? Na vida de Jesus Cristo. Ok? Ele fala da compreensão das profecias, etc. E aí vai em frente. Por que devemos pregar a palavra? Então eu quero terminar agora falando de duas coisas. Primeiro, eu quero mencionar aqui esse texto de Efésios. Quando você vai para Efésios, gente, você vai ali para Efésios, se você puder abrir ali, por favor. vamos ali para Efésios. Você vai encontrar ali o grande conflito. Então aqui em Efésios, diz o seguinte, no versículo 10, né? Versículo 10 ali, sejam fortalecidos do Senhor, na força do seu poder, revistam-se em toda a armadura de Deus, para poder ficar firmes contra as ciladas do diabo. Está falando, então, portanto, de um grande conflito. Ciladas do diabo. E aí no verso 12, ele diz, nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas contra quem? As potestades, os dominadores do estímulo tenebroso, as forças espirituais do mal. Está falando do grande conflito. Batalha contra o inimigo. E aí Paulo diz assim, vou te apresentar agora, como é que você vai vencer o inimigo? E ele apresenta a armadura de Deus. Então, o pastor Bulhão, no livro, no livro, esse último que ele lançou, esqueci o nome agora do livro, esse, é o mesmo slogan da Associação Geral. Fugiu o nome do livro. Ele fala sobre esses dois, essas dois, Efésios 6. Todos envolvidos na missão. Obrigado. Esse mesmo. Obrigado. Ele menciona dessas duas armas, com base em Efésios. Eu estava com o nome, todo o membro involucrado, estava com o espanhol, eu li esse livro em espanhol. Então, ele fala dessas duas armas. de um lado, ele mostra aqui o seguinte, as armas que não requerem envolvimento humano, para vencer o diabo, verdade, justiça, salvação, fé, que são presentes de Deus. Mas, por outro lado, ele apresenta as armas que requerem envolvimento humano, não para a salvação, não está falando de salvação aqui, que a salvação é pela graça de Cristo. está falando da batalha do grande conflito, não é? Então, ele diz, a primeira arma é a oração. E Paulo diz aqui, no versículo 18, por exemplo, oração, súplica, orem todo o tempo, no Espírito, vigiem com perseverança, súplica pelos santos, pois eles orem por mim para que as portas sejam abertas, oração. é uma arma que depende da nossa participação, por quê? Porque o apertar do gatilho aqui é eu dobrar os joelhos, não é? Essa arma só terá efeito se eu orar. A segunda arma é a palavra de Deus, a Bíblia, que ele chama aqui como a espada, não é? A espada do Espírito, versículo 17. Bom, depois Hebreus também fala, usa esse termo, né? E depois há um outro termo aqui, no verso 15, que é a preparação do Evangelho da paz. A preparação do Evangelho da paz, o que seria isso? Alguns creem que tem dois sentidos, o primeiro sentido que alguns defendem é que o Evangelho encontra abrigo no coração do cristão, protegendo ele dos ataques do inimigo. Que Paulo utilizaria aqui a imagem das sandálias que serviam para proteger os soldados dos terrenos acidentados. Mas a maioria daqui dos comentaristas entendem que essa expressão, a preparação do Evangelho da paz, tem relação com Isaías 52,7. Inclusive, algumas Bíblias, essa minha aqui, por exemplo, no rodapé, aparece aqui, Efésios 6,15, do lado, manda para Isaías 52,7. Então, de repente, você olha ali na tua Bíblia, no rodapé ali da tua Bíblia, algumas têm essa relação aí. Alguém tem isso aí? A tua tem? E o que diz aí a 52,7? O que diz aí a 52,7? Como? Exatamente. Conformosos são os pés daquele que anuncia às boas novas. Então, se você quiser permanecer inabalável, que é o objetivo aqui do texto de Paulo, se você quiser permanecer firme, ore, estude a palavra e pregue a palavra. Então, você percebe, não há como separar a missão de uma vida estável em Jesus Cristo. O cumprimento da missão, o servir. Eles estão interligados. Quer vencer os ataques do inimigo? Ore, estude a palavra e permaneça e sirva, sirva, pregue. E agora, queridos, aqui tem um texto que eu não vou ler ele agora. Fala do cuidado dos novos, que tem a ver com envolvê-los na missão. Mas eu quero, aqui é uma parábola de Ellen White, que ela diz que nós deveríamos estar envolvidos, ocupados. E essa aqui é minha sogra. Minha sogra. E acho, eita, deixa eu ver aqui. Bom, deixa aí. Um dia eu fui visitar a minha sogra, e estava estudando na lição da Escola Sabatina sobre o Adão e Eva. E minha sogra falou assim, falou assim, o meu filho, eu acho que Eva pecou por falta de serviço. É um teologia do campo, né? A Eva devia estar trabalhando, a Eva estava lá sem fazer nada, perto da serpente, por que ela não estava trabalhando? Se estivesse trabalhando, tinha pecado, né? Fiquei pensando nessa frase dela, Eva pecou por falta de serviço. Tu sabe que isso aí é apoiado pelo Espírito e profecia? Porque Ellen White diz o seguinte, ó, os cristãos cujo fervor e amor crescem constantemente no apostato. Estão envolvidos no serviço da palavra de Deus, na pregação da palavra no apostato. Aí ela usa lá, essa expressão, ela mostra, né? Aqueles que não estão envolvidos no serviço, voltou aí, Aqueles que não estão envolvidos no serviço, diz o texto ali, não estão empenhados na obra, qual a condição deles? A condição enferma. Lutas, dúvidas, murmuração, pecado, arrependimento, perde a consciência do que seja a verdadeira religião. Aí ela continua dizendo, reconhecem que não podem voltar ao mundo e assim penduram-se nas extremidades de Sião, tendo ciúmes mesquinhos, inveja, decepção, remorso. Estão cheios de espírito de crítica e alimentam-se das faltas e dos erros dos irmãos. Então, quem não está envolvido no serviço de Cristo, vire esse irmão aí, ó. E eu não quero ser esse irmão aí, não. Você sabe que Jesus nos criou para fofoca, né? A gente deveria fofocar muito e nós deveríamos fofocar de Cristo. De Jesus, você pode falar para todo mundo. Pode falar dele para todo mundo. Se você não fala de Jesus, você vai falar dos filhos de Jesus. E aí você, geralmente, não fala bem, né? Vai falar da roupa dele lá, olha o que o cara falou lá, olha a maneira como ele se portou, sei lá. Deus nos chama para fofocar dele, para falar dele. É a roda, né? Eu me encontro com ele de manhã cedo, estudo sua palavra, sou batizado pelo Espírito e saio para falar nele e para outros, ajudar e salvar o perdido. No outro dia, de novo, e assim Deus me faz me fortalecendo. Termino aqui com o seguinte, ó. Você sabe que na Bíblia existem algumas promessas. Vou mostrar para você agora uma ordem e duas promessas. Tem muita coisa que a gente podia falar sobre esse tema de missão, mas vamos terminar com isso. abre ali em Mateus 24, 24, 14. O mundo sabe de cor esse texto. Mateus 24, 14. Então, vou pedir para que Newton, você podia ler para a gente Mateus 24, 14? E vou pedir aqui para o Wilson ler para a gente Marcos 16, Marcos 16, e o versículo 15. Por favor. Primeiro, tem isso aqui. E será pregado este evangelho do reino para todo mundo para se cumprir a todas as transações. Então, final, vamos. Muito bem. Agora o seu. Agora o seu. Marcos 16, 15 e disse-lhes, vão por todo o mundo e preguem o evangelho a toda criatura. Qual a diferença dos dois textos? Qual a diferença dos dois textos? E as semelhanças? A semelhança é que os dois estão falando de pregação do evangelho, certo? E as diferenças? Porque esse texto primeiro está falando é uma promessa ou uma ordem? É uma promessa. Será pregado o evangelho? É um passivo divino. Deus realizará a obra que nós não podemos, que nós não pudermos fazer. Será pregado o evangelho? A mesma linha de Daniel 8, 14. Está em 2.300 tarde de manhã e o santuário será purificado. É uma obra divina. É errado eu pensar que se eu não pregar o evangelho, se a igreja não pregar, vão ficar aqui a vida inteira, eternamente. Citando o pastor Bulhão de novo, ele tinha um texto, uma frase famosa, que ele dizia assim, ele dizia assim, se você estiver preparado ou não, Jesus vai voltar. Se você quiser ou não, Jesus vai voltar, ele dizia, né? E eu acrescento, eu digo assim, se você pregar ou não, Jesus vai voltar. Então, para que eu preciso pregar? Eu preciso pregar, sabe por quê? É o texto que o Wilson leu. E de pregar o evangelho. Porque quando eu prego, eu desenvolvo o caráter de Cristo na minha vida e me preparo para a sua segunda vinda. O que eu não puder fazer, o que a igreja não puder fazer, Deus fará. Quando você olha para os bilhões de pessoas no mundo, e as grandes cidades praticamente impossíveis e serem alcançadas, nos grandes edifícios, nos grandes condomínios, as grandes culturas intransponíveis do mundo islâmico, por exemplo, você diz assim, o que é um batismo, dois, três, quatro, um universo de milhões de pessoas que nunca nem ouviram falar de Cristo? O que nós não pudermos fazer, Deus fará de maneira miraculosa. e Ele voltará para nos buscar. Mas a Bíblia diz que você esteja como honorado, trabalhando, envolvido, fiel, cumprindo a missão quando Ele voltar. Porque Ellen Weiss diz que Deus poderia ter realizado, no livro de Zé e a tuas nações, realizar a obra da pregação sem o nosso auxílio, mas a fim de desenvolvermos um caráter semelhante ao de Cristo, é preciso participar da sua obra. Então, pregar o evangelho tem a ver com preparo para a volta de Cristo. Só tem duas coisas que eu vou levar para o céu. o caráter e o meu diploma. Não, não. Minha casa, também não. O caráter e as pessoas que a gente ganharam para Cristo. Que permaneceram fiéis, obviamente. Termino com a outra promessa. A outra promessa que está no Salmo 126. Salmo 126. Salmo 126, diz aqui. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo seus feixes. Compreensão não é sempre fácil. as vezes envolve renúncia, sacrifício e tal. As vezes envolve pessoas que vão te rejeitar. Mas, a palavra não volta vazia. Amém? Voltará com júbilo. E diz aí, trazendo seus feixes, no plural. Trazendo os feixes. para fechar, eu termino aqui com a história do Henrique Evancini. Como eu gosto de bicicleta, vou terminar com a história do Henrique Evancini. O Henrique Evancini é o maior campeão de ciclismo do Brasil. Com mountain bike. Começou a correr com oito anos de idade. Se você for lá, você que está no computador, para não ficar passando aqui, dá uma olhada ali no slide. Tem um slide lá no finalzinho. Tem lá, você vai ver lá uma foto, acho que é o 132, o número. Está a foto dele, você pode colocar na tela dele. Com oito anos de idade ele começou a correr com bicicletas sucatas do seu pai Rui Evancini. Ele foi o primeiro brasileiro a ganhar um campeonato mundial de mountain bike. em 2020 ele se tornou o primeiro ciclista do país a vencer uma etapa de cross country, Copa do Mundo. Mas ele, além disso, ele tem centenas de outros troféus. E quando ele ganhou em 2020 a Copa do Mundo, a sua irmã, a sua irmã não, um jornalista, perguntou para ele assim, o Henrique, foi fácil ganhar a competição? o Henrique disse assim, ganhar a competição é fácil, difícil foi treinar. Ganhar a competição foi fácil, difícil foi treinar. E aí a sua irmã falou dele, a sua irmã Carol disse, ele teve que abrir mão de feriados, festa de aniversário, viagem com os amigos, até dormir para chegar onde está hoje. Não é nenhuma surpresa para mim que ele terá ainda mais sucesso. Quando ele ganha, todos nós ganhamos porque sonhamos seus sonhos. A Vansini está sempre pronto para o jogo, assume riscos, pedala com paixão. A Vansini sabe que os níveis de trabalho árduo não podem cair. Ele é profundamente analítico, passa tempo olhando para trás em suas corridas para ver onde pode melhorar e avançar. Fiquei pensando nisso, que ser adventista é fácil, difícil, entre aspas, eu falo entre aspas que encontrar com Cristo é um privilégio, mas exige decisão, exige botar na agenda, exige você tomar uma decisão. Então, difícil é você realmente fazer um compromisso com Cristo. Você vir à igreja sábado de manhã é fácil. Difícil é você se comprometer em buscar o Espírito todos os dias, orar, clamar, dobrar os joelhos, ler a Bíblia todos os dias, ouvir a voz de Deus. Aí a frase, ixi, esses aqui são os troféus dele. São os troféus, eu botei só para ter uma ideia. Ganhar uma competição é fácil, difícil, é treinar. Tenha isso em mente, Senhor, o caminho é estreito. Quer andar o caminho largo é fácil. O estreito é difícil, mas é esse que te vai dar vitória, alegria, satisfação plena e bênção sem fim. Amém? Vamos orar? Querido Pai, nós ainda vamos continuar com o último tema com o teu servo, doutor Isaac. Nós queremos reclamar o poder do teu Santo Espírito sobre nós. Senhor, por favor, desperta-nos mais cedo todos os dias para seguir do teu exemplo. Batiza-nos diariamente como o Senhor foi batizado quando esteve por aqui com teu Santo Espírito para que possamos abençoar os que sofrem, os perdidos. Ó Deus Todo-Poderoso, nós queremos crescer espiritualmente para isso, queremos servir, queremos ser usados por ti. Queima as nossas imperfeições, nossas falhas de caráter e nos fortalece diariamente. Ajuda-nos a andar no caminho que é estreito, mas ao mesmo tempo é abençoado. Nós pedimos as tuas bênçãos em nome de Jesus. Amém.